Rodagem na BR-448, rodovia do parque. Rodagem na BR-448, rodovia do parque. Rodagem na BR-448, rodovia do parque. Bora lá. Rodagem na BR-448, rodovia do parque. 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 Seja feliz e infeliz. Cidades que eu já fui pedalando, Pelotas, Rio Grande, Gramado. Camacuã, Torres algumas vezes. E as demais eu não fui, mas pretendo ir um dia. Ponte metálica sobre o rio Caí. Rio Caí, nossa direita. Bora? Rio Caí é a nossa esquerda. Bora mountain bikeiro. Ponte sobre o rio Caí, na cidade de Feliz. Dia 12 de março de 2023. Chegamos aqui no pórtico, na entrada da cidade do Moranguinho. Bom princípio. Estamos em rumo à cidade de Feliz. Paramos aqui para prestigiar a entrada desta cidade. Bom princípio. Galera da loja está aí. Galera da mountain bike. Baita evento. Pessoal da Orwell está aí também. Top. Aí o pessoal, o Guilherme está aí. Pessoal da Road Trip. Top. Um prof. Dizem. E aí ... Ten... Tocão de banca. Tocão de banca. Altas voce. Tocão de banca. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto